O vereador, resolvida a situação lá da caixa d'água do povoado do Paldar, pelo qual o senhor chegou até a fazer reclamação aqui na Câmara também? Pois é, nós agora recebemos, acabei de receber hoje pela manhã, uma foto da moradora lá, que nos enviou relatando que já foi colocada a caixa d'água, então a gente aqui agradece o compromisso do município de estar levando saúde a essas pessoas, porque a gente viu lá a imagem de Urubur pousando na caixa, e a gente fica muito feliz agora, viu que a caixa está coberta, a gente teve também a informação de que a caixa foi lavada antes de ser coberta, tivemos hoje uma pequena reclamação em relação à água lá, mas entramos em contato também com alguns moradores e a pessoa que fornece a água lá, mas que era uma obstrução no cano, mas que já foi resolvido, nada que viesse levar a nenhum transtorno naquela comunidade. A gente fica muito feliz sabendo que agora essa caixa lá está coberta e que os Urubur estão embebendo a sua água lá no Rio Marinho e no Igarapé do Marinho.